A Cerciaz realizou durante o mês de agosto obras na piscina. As partes intervencionadas foram a parte interior do teto que foi completamente restaurado e os balnealhos. Um trabalho que contou com a colaboração da equipa da Cerciaz. As obras começaram a ser emergentes porque o teto da piscina estava em mau estado. Era um teto que estava degradado e que precisava de ser renovado. E daí as obras serem fundamentais porque poderíamos ter até que encerrar a piscina se não as fizéssemos. Porque acima de tudo está o perigo de vida e poderia haver algum risco porque a estrutura estava envelhecida, estava calcificada, estava calcinada e portanto houve uma intervenção que tinha que ser urgente. E daí o importante desta requalificação. De facto, se não fizéssemos isto, tínhamos que fechar portas. Aqui porque a nossa preocupação? Em primeiro lugar, porque os nossos jovens, a nossa população do edifício escola, ficaria sem este tipo de atividade e isso era impensável, porque de facto é importante para eles a prática deste desporto. E o encerramento iria também tirar muita gente que sai de casa só para isto. Nós temos uma população de piscina que envolve muitas parcerias, tanto com creches, escolas, infantários, e nós temos uma população muito abrangente de famílias, nós temos a noção de que é uma piscina que dá muita resposta a uma população mais envelhecida, porque o tanque é mais pequeno, acaba por ser um ambiente mais acolhedor. Porque em termos de balneários damos muito apoio, desde as pessoas que estão ao serviço das limpezas, que ajudam no banho, tanto das pessoas mais velhas como das crianças e as educadoras que vêm a acompanhar as suas crianças. E este tipo de trabalho, este tipo de apoio não é usual, não é vulgar. Portanto, se nós não fizéssemos uma intervenção, poderíamos correr o risco de fechar o equipamento. E isto iria ser muito grave, não só para os nossos jovens que perdiam o apoio, mas também para muitos dos nossos parceiros e da população alivarense, porque como o professor João disse, nós temos mil alunos, e não são os da CERCI, são pessoas de fora do Conselho. E esses mil alunos, a grande maioria passa por uma meia-idade já, para o mais maduro, e o jovem para o mais criança. Portanto, se calhar ia haver alguma dificuldade de adaptação destas pessoas, a outro tipo de escola, porque é um hábito, é uma família, como eu digo, é uma família. E, portanto, seria muito complicado. Foi criado com o propósito inicial que eu disse, dar resposta num âmbito desportivo que não havia no Conselho, porque não havia, e permitir aos clientes da CERCIAS e Edifícios Escola, a prática de uma modalidade desportiva que não teriam de outra maneira. Isto foi o primeiro objetivo, e foi totalmente e amplamente conseguido. Nós temos não só os nossos jovens do Edifício Escola, os mil alunos, mas desses mil alunos nós temos inclusivamente pais de jovens, de crianças, do Conselho com Deficiência Mental, alguns de nós que são seguidos por nós aqui, através do Centro de Recursos para a Inclusão, que não tendo possibilidade da prática, porque não são jovens da CERCIAS, não tendo possibilidade, os pais sabem que nós fazemos este trabalho e vêm aqui porque sabem que estamos aptos, qualificados e especialistas neste tipo de intervenção. E, portanto, acho que para a CERCIAS é fantástico ter este tipo de reconhecimento, para os professores da Escola de Natação, para o professor João, quando seu coordenador, e para todos os colaboradores que estão envolvidos, é fantástico este reconhecimento, para mim é melhor ainda perceber que somos amados, mas que somos reconhecidos pelo nosso valor profissional, que é a excelência. O equipamento começou por ser uma forma de darmos este tipo de atividade aos nossos jovens, porque é muito difícil a deficiência mental ser encarada com a normalidade, e, portanto, chegar lá fora e ir para uma piscina era pior ainda. Os nossos pais ou os pais dos nossos jovens, a grande maioria, não têm possibilidades para o fazer, nem financeiras, nem mesmo de meios físicos para retirar os jovens durante o dia, irem até uma piscina, voltarem a vir. Em Oliveira das Meias não havia este tipo de equipamento, o que dificultava ainda mais o usufruto desta atividade nestes jovens, e, portanto, a CERCIAS lançou este desafio a si própria, criar uma infraestrutura que estaria aberta, acima de tudo, para os nossos jovens, para a nossa população e à deficiência mental. Portanto, isto foi inovador no Conselho, não havia. A partir daí, sentiu-se a necessidade de fazer face às despesas que este tipo de equipamento tem e abrir ao público. Eu devo dizer que foi difícil, foi muito difícil, numa primeira fase, para as pessoas de fora perceberem que este equipamento era para ser usado pelos nossos jovens. A intenção das pessoas era virem aqui, olhavam, mas não se misturavam, vá. Portanto, isto foi a primeira conquista, foi perceberem que eles são da casa. As pessoas que vêm de fora passarão a ser de nossos também, passarão a ser da casa, mas o equipamento foi construído em prol dos nossos jovens, e, portanto, eles terão que usufruir dele. Posto isto, agora temos exatamente o contrário, que as pessoas estão tão habituadas, que quando eles não vêm por algum motivo, porque é que eles não estão, falando tal, hoje não veio, porque está doente, faltou, passa-se alguma coisa, podemos ajudar. Portanto, agora, os utentes de fora, os nossos clientes externos, são nossos, são da casa, mas já são da casa juntamente com os nossos jovens, e, portanto, já somos uma grande família feliz, e eu penso que isso é a maior conquista de todos. Para além de que, é uma forma de podermos dar uma resposta que a grande maioria dos clientes da Serciais Edifício Escola não teria acesso, se não fosse através deste programa, porque eles usufruem gratuitamente esta atividade. Gratuitamente. Desde a correção postural, a hidroterapia, a funcionalidade muscular, o reforço muscular, o equilíbrio, para além da inclusão em meio real. Não é esta história de inclusão que se fala nas escolas, que os meninos estão lá e passado um bocado já não estão, estão numa salinha à parte. Não, isto é inclusão no Conselho e em contexto real. Estamos todos juntos, fazemos parte todos do mesmo tanque, estamos todos na mesma água, usufruímos dos mesmos professores. Portanto, isto é excelente. O mais importante de tudo é falar na inclusão no papel, ou falar na inclusão do jovem que frequenta a escola, mas que está numa sala à parte e que só vai a algumas turmas, é uma coisa. Falar de um jovem que está numa aula de natação, no meio aquático, com outro tipo de população, é outra. Isto é inclusão. É estarem no balneário todos juntos e haver interação, e haver partilha, e haver camaradagem entre eles. Portanto, isto é o verdadeiro espírito de inclusão, é aquilo que a Serciais defende desde sempre, é a sua missão, é apoiar o público desfavorecido, encaminhá-lo, orientar e poder intervir. Esse é o nosso espírito máximo, e fazer disto, de facto, aquilo que nós queremos, não é? Uma família feliz, dentro do possível. Nós temos no nosso sinásio, também do edifício escola, aberto à comunidade, aulas de pilates, ajuda-me-se. É pilates localizada e treino funcional. E ainda temos danças de salão no nosso salão de festas, à segunda-feira, portanto, nós temos um horário muito abrangente, com atividades que permitem aos jovens, às crianças, estar na natação, e aos pais usufruírem de outro tipo de atividades no nosso sinásio. A água, só por si, já é um meio que facilita muito a aprendizagem, e mesmo a nível de saúde, é fantástico. Pronto, é dentro desse trabalho, mas o mais importante, e realçar, tem a ver com o facto dos miúdos virem à piscina, do se ter de equipar, ter de tomar banho antes, de ir para a aula, de ter a aula, de sair, de vestir, tudo isso é muito importante. Faz parte das suas atividades do dia-a-dia, é que, neste caso, na piscina, eles colocam todas as aprendizagens em meio real. O feedback dos nossos clientes foi bom. Óbvio que nós tivemos de fazer estas obras durante o mês de agosto, tivemos um mês para fazer esta requalificação, foi um trabalho fantástico de todos, um grande esforço de muitos de nós que não aproveitámos as nossas férias para ter tudo pronto. Houve um ou outro retoque que tivemos de fazer agora numa parte final, mas o feedback tem sido muito bom e nós estamos satisfeitos com o trabalho realizado. E ainda bem que é assim. Nós, a nível de clientes, temos, em média, mil, perto de mil clientes. Em relação às modalidades, temos um conjunto de modalidades aquáticas que vai desde a natação para bebés, natação infantil, natação para adultos, hidroginástica, hidroterapia, aquapilatos e natação também para grávidas. Não só os oliverenses que reconhecem o nosso trabalho e nós estamos muito gratos aos oliverenses, mas também clientes, população de outros conselhos que procuram a nossa piscina. Nós também temos muita gente que não é do nosso conselho e até de conselhos que ficam até uma distância considerável e procuram a nossa piscina. Não que nós somos melhores nem piores, mas somos diferentes. Apostamos muito na nossa relação humana, na proximidade e isso acaba por marcar um bocadinho a diferença. e isso acaba por marcar